Às vezes eu tenho a impressão de que conheço ela. Aquilo não era normal, a guria tinha alguma coisa esquisita dentro dela, batendo errado lá. Diziam que a Anitta Garibaldi era uma menina de sangue nas ventas. Descobri uma mulher de verdade, não uma página na história. Tá faltando energia, tá faltando guerra. Anitta, dê o sangue. Quero o seu sangue também. Vem voltar na parte em que ela pega em armas pela primeira vez. Quando ela deu o primeiro tiro irrelevante. Até esse momento ela era só uma mulher adúltera. A partir daí ela se tornou uma heroína da Revolução Farroupilha. É uma honra ter você como Garibaldi na minha companhia. Só não sei se a sua parceira tá à altura. Então, não ficou maravilhoso? Nossa estreia. Isso. Embarazada de seis meses, tu madre foi arrestada em uma calle de la cidade e nunca mais la vimos. Puedo entender tu tristeza ao descobrir que eres parte de uma lista de 500 niños desaparecidos em essa época. Eu não vou deixar de dançar, tá? Eu não vou deixar. Eu prefiro morrer. Não se ama duas pessoas ao mesmo tempo. Às vezes a gente inventa o amor só por medo de ficar sozinho. Tem que usar tudo, tá? Você morrer de repente, como é que eu fico? Tem que usar tudo, tá? Tem que usar tudo, tá? Tem que ir logo a gente. Tem que ir logo a gente. Tem que se torna a gente. Mentirei todo. Tem que usar tudo. Tem que usar tudo.